Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jarbas do canal Pôr do Sol e hoje vamos dar um giro por Balneário Camboriú e vou levá-los para conhecer a cobertura do Neymar que está estimada em 40 milhões de reais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe aquele super like. Prepare-se, aperte os cintos e vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, vamos levantar o drone e fazer algumas belas imagens aqui dessa praia e também a gente vai mostrar para vocês o prédio do Neymar, é, está aqui atrás de mim, olha só, acompanha aí. É alto demais, é muito alto esse prédio. Acompanhe o vídeo aí até o final, a gente vai levantar o drone agora. Não esquece de deixar aquele super like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, tá certo? E até o próximo vídeo, tchau! E vamos começar o nosso giro aqui pela cidade de Balneário Camboriú, localizada no estado de Santa Catarina. E se você ainda não conhece Balneário Camboriú e quiser saber um pouquinho mais sobre a cidade, sobre os seus atrativos, e inscreva-se no canal, nós temos aqui vários vídeos falando dos atrativos e das praias de Balneário Camboriú, vale a pena assistir! Balneário Camboriú fica localizada às margens da BR-101 e durante a temporada de verão recebe milhares de turistas. Balneário Camboriú, conhecida como a Dubai brasileira por ter os prédios mais altos do Brasil, tem uma vasta rede de hotéis e gastronomia. Vale muito a pena vir conhecer Balneário Camboriú e suas lindas praias! E vamos acompanhar de perto o andamento da obra de mais de 200 milhões de responsabilidade do grupo Páscoa Loto EIGT, e recebe o nome de Yacht House Residence Club. E aí E aí E aí E aí Entre os futuros moradores estão celebridades como o jogador Neymar Júnior da seleção brasileira, que adquiriu uma cobertura que hoje está estimada em 40 milhões de reais, assim como também o cantor Luan Santana. O apartamento possui uma área privativa de 257 metros quadrados, sendo quatro suítes, uma master e uma semi-master, além de dois quartos tradicionais, sala vista-mar, espaço gourmet, cozinha semi-integrada, banheiro, área de serviço e dependência para funcionários. E como vocês podem ver, a obra está a todo vapor, os funcionários estão trabalhando na fachada do prédio. A área de lazer com 10 mil metros quadrados oferece também um complexo de piscinas para todas as idades. Além disso, o ambiente inclui inovações como sala de cinema VIP, banho turco, danceteria, academia de quase 400 metros quadrados com aparelhos de última geração. E não esquece, pessoal, deixe aquele super like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Tivemos acesso exclusivo à maquete do empreendimento e vejam só como ela é magnífica até nos seus pequenos detalhes. E do lado do Yacht House Residência e Clube, nós temos a Marina Tedesco. Para construir o Yacht House, foram necessários cerca de 600 trabalhadores, mais de 87 mil metros cúbicos de concreto, 12 mil toneladas de aço que compõem o designer das torres assinadas pela italiana Pini Farina. E não sai daí não, que já já iremos levantar o drone e mostrar lindas imagens aéreas desse prédio. Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo! E outra grande vantagem do empreendimento é ter ao seu lado a maior marina do sul do Brasil, que é a Marina Tedesco, que possui vagas náuticas secas e molhadas para embarcações de até 120 pés. Balneário Camboriú, além da sua vida noturna agitada, possui várias atrações para todas as idades, entre elas, um lindo passeio pela Avenida Atlântica, da Barra Norte até a Barra Sul. Não deixe também de fazer um lindo passeio no Parco Pirata, que sai da Barra Sul de Balneário Camboriú e vai até a Praia de Laranjeiras. Entre outros atrativos, você também tem o Parque Unipraias, a Roda Gigante FG Big Wheel e o Cristo Luiz. E se possível, reserve dois dias, porque você ainda tem muitas atrações para conhecer. Entre elas, o Oceanic Aquarium, a Praia dos Amores e o Morro do Careca, onde você vai fazer uma linda trilha. E chegando lá, você tem a opção de voar de parapente. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe aquele super like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu vou deixar aqui na descrição, links de várias praias aqui do estado de Santa Catarina, depois corre lá para assistir. E para você que nos assistiu até agora, o nosso muitíssimo obrigado! Fiquem agora com as imagens aéreas do drone! E não esquece de deixar o seu comentário! Você gostaria de morar em Balneário Camboriú? E o Neymar, você acha que ele vai vir morar em Balneário Camboriú? Comente aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri